O Ministério do Trabalho, quando o assunto é carreira profissional, aqueles que possuem um planejamento e se destacam entre os outros profissionais ali, ganham realmente uma referência, uma valorização. Se você ainda não tem uma meta de carreira definida, não se desespere, é comum se sentir um pouco perdido no âmbito da organização profissional, por isso a gente conta aqui no Revista Novo Tempo com o quadro Sua Carreira, que é onde conversamos com um especialista que nos dá dicas sobre tudo que envolve carreira profissional. E hoje a gente tem a honra de receber aqui Rodolfo, especialista na área. Rodolfo, boa noite, seja bem-vindo. Tanto tempo, né, Rodolfo, que a gente não conversa? Oi, Luiz, boa noite. Faz mesmo, hein? Como é que foi de festas? Pois é, é muita alegria, viu, conversar com você aqui. E, Rodolfo, eu queria começar com a seguinte pergunta. Muitas pessoas costumam se queixar que não conseguem evoluir ali no ambiente de trabalho, não conseguem crescer na carreira. E por que você acha que isso acontece? Olha, Luiz, o principal motivo para isso é que a maioria das pessoas, elas não têm assim um objetivo traçado para a vida profissional delas. Elas apenas deixam levar. Então, sabe aquela frase que diz, quando você não sabe bem onde você quer, onde você quer chegar, qualquer lugar serve? É mais ou menos isso. Quando você não tem um objetivo bem claro aonde você quer chegar na tua carreira, é difícil você chegar a algum lugar, entendeu? Muitas vezes as pessoas apenas têm desejos, vontades, eu quero melhorar na empresa, eu quero crescer na empresa, eu quero melhorar o meu salário, mas não deixa muito claro o que é isso. Se você não tem muito claro quais são os teus objetivos, quais são as tuas metas profissionais, vai ser muito complicado você chegar a algum lugar. Agora, Rodolfo, a gente tem também o caso de pessoas que, mesmo definindo um objetivo, por exemplo, ainda se sentem desmotivadas. E o que é necessário fazer, então, nesse caso? É, o que acontece é o seguinte, Luiz, muitas vezes as pessoas, como eu estava te falando, têm desejos. E aí, um objetivo é uma coisa muito específica. Então, melhorar na empresa, melhorar na minha carreira na empresa, na realidade não é um objetivo, é um desejo. Ser um supervisor técnico de projetos, por exemplo, ser um gerente comercial, ser um diretor da empresa, ser um engenheiro mecânico, aí é um objetivo. Então, quando você fala, ah, eu quero melhorar, é muito complicado de você medir se você está conseguindo atingir o teu objetivo ou não. Então, é o que nós falamos, isso é mais um desejo, é uma vontade tua, eu quero melhorar de vida. Mas não está muito claro para você o que é melhorar de vida. Agora, em termos profissionais, você tem que colocar uma coisa muito específica. Eu quero ser um advogado criminalista, eu quero ser um veterinário, eu quero ser um médico cirurgião gastro, por exemplo. Então, você deixa muito claro qual é o teu objetivo, fica muito mais fácil para você perseguir o teu objetivo. Então, não desejo, o objetivo é uma coisa específica mesmo. Você tem que saber a hora que você conseguir conquistá-lo. Então, vamos ajudar o povo de casa a colocar isso em prática, né? Existe uma fórmula secreta para a gente definir ali um objetivo? Você chegou a comentar aí das diferenças, objetivo, desejo. Mas se a gente tivesse que fazer aqui agora um experimento, como é que a gente consegue traçar esses objetivos e se planejar aí? Tá. Então, em primeiro lugar, você tem que entender, vai depender muito do momento da sua carreira. Para quem está chegando agora no mercado de trabalho, principalmente jovem, por exemplo, ele tem que entender que ele vai passar ainda por diversas áreas, por diversas funções, até a hora que ele identifica uma coisa que ele fala, opa, me identifiquei com isso daqui, com isso daqui, eu gostei. Bom, agora mesmo que você já esteja trabalhando, qual é a dica? A dica é, legal, eu quero crescer na carreira, mas quem eu admiro dentro da empresa? Qual é uma função dentro da empresa que eu gostaria de assumir? Ter aquelas responsabilidades ali. Ah, eu quero ser, por exemplo, um gerente técnico ou um gerente comercial. Tá bom. O que eu preciso ter? Quais são as competências que eu tenho que ter para chegar lá? Então, a partir de um determinado objetivo, você começa a traçar algumas pequenas metas que, ao serem conquistadas, vão te deixar cada vez mais próximo ao teu objetivo. E aí, isso vai te motivando. É como se você falasse, por exemplo, guardando as medidas de proporções, alguém que fala, ah, eu preciso perder 20 quilos. E aí, pode ser que isso seja uma coisa muito distante. Quando você divide isso em pequenas metas, que dê um quilo por mês, ou 200 gramas por semana, 250 gramas por semana, fica uma coisa mais fácil de você conquistar, fica uma coisa mais fácil de você atingir. E isso também vai te motivando. Então, a grande dica é, tem que ser específico. O que eu quero e quando eu quero. Aí você consegue, inclusive, se programar em termos de estudo, fazer a faculdade, fazer um curso de inglês ou um curso técnico. É, Rodolfo, eu estava te ouvindo aqui falar e aí pensei assim, poxa, às vezes existem tantas situações também que nesse caminho que você traçou aí, existem situações que desanimam a gente também, né? Como administrar essa situação adversa? Às vezes, uma pessoa que se empenha tanto, mas não se sente valorizada, reconhecida em relação ao seu salário. Mas então, como nos manter motivados diante dessas circunstâncias? É, você tem que entender, as pessoas têm que entender, que existem situações no mercado de trabalho que dependem de você e algumas coisas não dependem de você. O que depende de você? É ter a competência técnica, a competência necessária para atingir determinadas posições dentro da organização. O que não depende de você? Ter aquela vaga liberada. Então, uma coisa é você falar, ah, terminei minha faculdade de engenharia, agora você é engenheiro, me promova engenheiro. Não é bem assim. A empresa tem que ter a vaga de engenheiro, tem que ter o orçamento para poder pagar um novo engenheiro. Essas coisas são comuns dentro da organização e tendem a dar uma pequena derrubada nas pessoas. Mas você tem que persistir porque, se fosse fácil, Luiz, vou ser bem sincero, todo mundo era chefe, todo mundo era presidente, todo mundo era diretor de empresas. São coisas que têm que ser conquistadas. Mas eu sempre falo para as pessoas, a melhor forma de você não desanimar é traçar objetivos intermediários, pequenas metas intermediárias. A partir do momento que você for conquistando essas metas, você se motiva mais. Então, por exemplo, para eu ser um diretor, eu queria ser gerente de uma empresa, eu fui gerente de uma multinacional. A primeira coisa que eu fui perguntar é o que eu preciso para ser gerente dessa empresa. Ah, Rodolfo, você tem que ter uma pós-graduação, você tem que falar pelo menos mais um idioma. Eu falei, opa, tá bom. A primeira coisa que eu fiz foi me matricular num curso de inglês, fui começar um curso. A partir do momento que o meu inglês foi evoluindo, eu fui vendo que eu estava ficando cada vez mais próximo do objetivo que eu queria de ser gerente da multinacional. Quando eu terminei a minha pós-graduação, eu sabia que eu estava ainda mais próximo. Aí foi uma questão de tempo para a coisa acontecer. Mas isso vai te motivando. São as pequenas conquistas que te motivam a atingir um grande objetivo. Se você simplesmente pensa em lá em cima, pode ser que você fique desanimado. Pensa nas pequenas conquistas. Mas sempre vai ter algumas coisinhas, algumas barreiras que vão querer te puxar para baixo. Você tem que levantar a cabeça, orar, acreditar em você mesmo e falar, vamos que vamos. Perseverar, né, Rodolfo? É um assunto que rende. E esse foi só o primeiro tema que envolve aí uma sequência de dicas, orientações, que você com certeza vai trazer aqui nas próximas semanas, né? O pessoal de casa já está com gostinho de quero mais. O que é que o público pode esperar aí? Olha, os próximos passos. Não adianta só você traçar o objetivo, como eu falei, né? O que eu preciso ter para chegar lá? O que eu tenho e o que me falta? Acho que, de repente, um próximo assunto pode ser exatamente isso. Quais são as competências que eu tenho? Quais são as competências que me faltam? E como me planejar para conquistá-las e aí ficar cada vez mais próximo daquilo que eu quero. Eu não vou perder nenhum dia, viu, Rodolfo? Porque até para mim também serve bastante aí essas dicas. Muito, muito obrigada pela sua participação. Muito bom matar saudade, viu? Eu que agradeço, Luiz. De coração. Também estou ficando saudade. Tchau, tchau.